. 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 e o que você está aqui? meu irmão, aqui eu crio de tudo um pouco eu crio até essas pragas ruins aqui, eu crio até essas figurinhas aqui, eu crio galera, é o seguinte, recebendo a visita aqui mais uma vez do nosso parceiro Heuli estourado aí oh, queria eu pensa no menininho que tem feito raiva a tua mãe ela não, ela não pega um ar da terra fica doida pega, mas não estou nem aí não, eu quero que ela exploda, ela pode pipocar de raiva ela me faz raiva também? eu queria poder fazer isso também, oh tem coragem, pô tem, né? tem coragem e eu sou medroso de sua porra não tem medo de nada não, o cara não pode ter medo não aqui tem de tudo negão, isso aqui é minha vida eu gosto dessas coisas aqui, de tudo um pouco aqui tem tem tanta coisa, sei lá mesmo, tem tanta coisa que nem eu sei tanto o que tem agora eu vou dizer aqui, oh ah, aqui é diferente demais aqui é, você chega e sente o cheiro da natureza aqui, oh aqui é gostoso, é prazer é diferente demais, oh teve uma época aí que eu adoeci pegar aquele vírus aí é nojento, pra sentir cheiro da natureza deu trabalho, viu? deu trabalho demais de sentir o cheiro mas aqui, oh acho que até o cheiro voltou voltou o cheiro, viu? aqui é diferente, daqui é diferente aqui o clima é diferente aqui, é é aqui, o cheiro aqui eu dei uma pra você também tem muita flor, né? tem muita flor tem muita flor quer dizer a você, eu ia passar a mulher mais linda do mundo, mais cheirosa do mundo que o cara não sentia o cheiro dela não quando eu estava doendo sento na mulher sento na mulher não sento de jeito nenhum mas mesmo se passasse e tu sentisse o cheiro, tu podia chegar perto e a tua mulher? é mas o cara senta de longe, o cara dá uma aquela bafora, acaba sento, né? e tem umas que andam cheirosas é, tem umas que tem uns perfumes que é diferente, viu meu amigo? vai de longe é mas também tem uma vantagem ah agora eu quero saber qual é a vantagem, diga aí qual é a vantagem do cara não sentir cheiro? a vantagem é do cara não sentir cheiro diga aí e você não sabe não é que não ensina a nós ah, eu vou ensinar a vocês agora mesmo ah, ensina aí tem uma vantagem e tem uma desvantagem sim eu quero saber qual é a desvantagem, o cara não sentiu em que qual é a desvantagem a desvantagem? a desvantagem não, qual é a vantagem de não sentir cheiro, né? é, qual é a vantagem de nós qual é a vantagem do cara não sentir cheiro? ah sabe qual é? é que se você tiver com a amiga mais bonita do mundo e você não sentir cheiro da colônia dela e ela assortar um peido você também não sente é por esse lado é verdade, né? olhando por esse ângulo eu não estou certo ou estou errado? não, está certo você está certo mas essas nega bonita não peida não, menino não, não ah, tu é doida não peida as nega bonita não peida não é o peido mais miserável que tem é esse peido dessa mulher bonita mas tu já pegou uma bonitinha? porque tem uma coisa come toda bagaceira elas com o que? o que é que elas comem? hum não, a comida dela é essa comidinha estragada essa de comida desgenerada é, é chicolate é é, é desse jeito é o que mais? é chicolate é, é, é é viagute é o que? viagute viagute? sim que bobo é viagute que bobo é viagute é chicolate é viagute é comida desonerada essas comidinhas velhas comida velha enlatada empacotada é ah, e também tem a corpada e tem a corpada é a bufa miserável é a bufa do porco mas tu já pegou uma bichinha bonitinha assim ou não? quem? tu? já pegou uma bichinha bonitinha ou tu só está tirando as tuas conclusões assim que é assim? não, não é porque eu sou um cara experiente ah isso não é que eu tenha pegado dentro não me defenda de eu pegar numa situação dessa daí ser futuro né homem tu é doido aí tem ciência melhor não, aqui tem ciência tem ciência sobrando já tem né o que eu estou dizendo a você aí da vontade e da desvantagem é que é essa daí que se você não estava sentindo o cheiro era bom por conta disso sabe por quê? porque se ela bufasse também podia ser a bufa mais perigosa do mundo você também não ia sentir está assinado né aí a vantagem era essa daí para você porque acaba quando não tem assunto sai com cada conversa né e você está achando que isso é conversa mentirosa? eu não sei né você não você estava sentindo não, mas o pior que faz sentido o pior que faz sentido o que ele está falando o cara não sente cheiro o cara não sente cheiro não sente nada tem uma lógica né tem um sentido da história é isso aí o cara nem sente o bom e nem sente o ruim essa aí é a vantagem é o equilíbrio né é o ponto do equilíbrio é isso aí é o ponto para ela mesmo era a coisa minha que tinha porque se fosse eu tu é doido eu pegava a oportunidade era uma atrás uma da outra e tem uma coisa e a bufa do a mulher é bicho infeliz e é e quanto mais ela é bonita que você está curtindo com ela aqui ela não vai soltar para todo mundo escutar é a bufa do porco você já sabe você não sabe não qual é a bufa do porco não a bufa do porco galera a bufa do porco é só xiã né agora também tem uma coisa hum não é minuto não é segundo hum para ela esbranjar o mundo todo e vai tu é doido tu é doido 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 é o caba que estiver para perto ora tu é doido complicado né homem eu digo uma coisa a você eu vou falar e essas comidas velhas de hoje eu digo uma coisa a você e eu que ela mais gosto você pode chamar uma o o tamanho do pirarucu ali que subiu agora olha bicho aqui eu acho que a câmera não pegou não isso é uma coisa você não viu nada não o que aí você veio de longe olha lá subiu mais uma ali é filhote hum fala aí aqui tu cria o que? aqui eu cria o pirarucu pintado tambaqui e tilápia e panga pangaço é a mesma coisa é a mesma coisa né é a mesma coisa sim mas eu não vi nada não conta aí que o povo quer saber agora é sem mentira sem mentira? é não e o mentiroso está dormindo eu sou você está pensando que eu sou ele é? o que eu contar o que eu vou lhe contar aqui é tudo verdade olha para esse ponto aí você viu ele de longe? foi que tamanho é ele mais ou menos? você viu ele de longe? ah eu sei que o pirarucu é mais ou menos esse tamanho aqui esse tamanho aí? é mas você não viu ele direito não que tamanho é ele? que tamanho é ele? não esse que você viu aí de longe aí eu vi ele hoje bem cedo ah eu dei ração a ele na mão ah ele veio em cima da água e eu sacudi a ração na mão e ele veio e comeu na minha mão agora eu espiando o comprimento dele sim eu dei um carro a você olha o tamanho dele ai mente viu tu é doido homem eu estou dizendo a você meu amigo que eu dei de com medo na minha mão aí como é que você vai dizer que eu estou mentindo? se eu dei de com medo na minha mão eu vendo ele todo de fora o corpo e sai e qual era o tamanho dele? mostra aí desse tamanho puta que pariu agora há pouco era desse tamanho agora já é desse então pera aí eu estou dizendo a você então pera aí Toi pera aí qual era o tamanho dele Toi? sabe que tamanho era ele? ah que tamanho era ele? mas está sendo aquele do canto do canto aqui? não eu vou mostrar a você o tamanho dele para eu estou dizendo a você porque não deu na minha mão eu acabo trazendo as coisas a você se você está pensando que eu sou igualmente a diriga ah qual era o tamanho dele? desse tamanho ele estirado dentro da água eu estou dizendo a você se perguntar mais de uma vez você vai dizer qual é o tamanho dessa obra aí? é uma baleira é uma baleira baleira? é porque você está vendo ele ele subiu ai só um pouco ai só foi um pouquinho tu só viu um pouquinho dele não foi todo não não se você vê ali todo eu digo com você o comprimento dele é como daqui é como daqui onde esse canto está deitado ai? aqui aqui assim sim aí o comprimento dele pera ai pera ai pera ai pera ai pera ai pera ai fica ai vai um pouquinho mais para longe ali para pegar o ângulo vai mais para longe é daí para ali daqui pescando ai pera ai pera ai pera ai que tamanho é o peixe daqui que tamanho é de verdade de verdade eu estou falando é de verdade mesmo deixa o tamanho aqui daqui deixa o tamanho vai você acha que eu estou mentindo não você não mento não você só falta com a verdade não falta com a verdade não eu estou falando a verdade que vai ter comida na minha mão rapaz eu estou... vai para a puta que pariu ai eu acabo estava dizendo as coisas a você não sei se sabe dizendo que acaba estava a mim eu me mento não sei porra de mentira eu tenho necessidade eu tenho necessidade eu tenho necessidade mas você não viu a carreira dele não pronto isso o que isso aqui isso aqui eu digo para você oh 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 está vendo ai está devagar ai eu vi eles dois parece que eles se combinaram chega Tom chega eles se parearam os dois que nem meninos eu acho que eles estavam brincando e os bichos se conversam sabia que os bichos muito se conversam eles conversam eles conversam os bichos muito se conversam também brinca é um brincar assim conversa não seria mas para você ver que eu estou falando a verdade eles se parearam os dois cadê um gabinho ai eles se parearam os dois e fizeram assim com a perna oh para trás como eles se parearam os dois e fizeram assim com a perna para trás e também oh juntaram agora eu digo uma coisa a você eu marquei mais ou menos daqui lá para o portão lá eles gastaram um segundo gastaram um segundo eu me dei no relógio quando eles fizeram assim com a perna aqui e eu bati a pestana eles já estavam parados lá e eles estavam aqui bem perdidos só deu tempo eu bater a pestana assim com os olhos quando eu bati a pestana que eu levantei aqui eles riscaram lá eu digo que está besta filho da peste para correr tu é doido eu nunca nem tinha visto uma carreira daquela ia só goiaba aqui ele é doce ou é mel? hã? é doce ou é mel? não essa daí é goiaba mas ela não é docinho feito mel não? não eu nunca experimentei não eu não sou muito chegada não a goiaba como é? me dá uma azia da porra pensa que um cabra te deu mentiroso puxou o pai não eu não estou dizendo a você eu não gosto de goiaba mesmo não pô mentiroso não é porque eu comer goiaba e ela fica roubando por dentro do fato viu? o porra foi isso? o piraram o cu na lapada ali ó está vendo aí? não e essa aí e aí você não viu a lapada não não? ele deu a lapada em um ganso aqui hã? porque ele passou três meses olha a jada do aço três meses ele passou a ler jada do aço de uma lapada que ele deu pelo amor de Deus homem e só dele que não morreu esse sonho esse sonho esse sonho esse negócio é isso aí ele está aprendendo bem olha Tiringa já mentiu tanto para você que o homem não pode mentir mais do que aquele hã? aquele dali no dia que ele não mente ela adoece mas tu não aprendeu com ele não? homem olha eu me defendo homem tu é doido é eu quero eu quero esse negócio de peça de mentira que o cabra em todo canto que o cabra chega oh o mentiroso ou o mentiroso isso fica muito feio o que é? eu mesmo nem andar mais de ele eu estou querendo andar mais Deus me defenda o cabra fica envergonhado o que é? fica envergonhado todo mundo dá o mentiroso ou o mentiroso homem eu só logo de pé eu deixo ele logo para lá complicado meu o cabra ser mentiroso né? homem é olha é o defeito maior que tem porque na hora que você contar a verdade ninguém acredita é por isso que eu não gosto o que eu conto eu só conto para provar eu sou daqueles que matam a cobra e mostro o pau eu sou assim eu sou assim agora um daquele ali aquela besta fera do rato quando não mente ela adoece ele começa um dia caído mãe essa eu não estou dizendo a você ah você está com fofoca você está emangando você não mentiu a você hoje ah pois amanhã não se levanta não levanta não nem para beber água rapaz rapaz o que o casalzinho ali é? ali é cinza e negro olha o outro lá está na frente olha os cachinhos ali feitos dormidos fazer os ninhos humm é onde eles botam olha lá o tirado o tirado agora olha o casalzinho aqui rapaz não tem negócio nenhum com você eu contei 90 cocos nesse nesse caixa de cocos aqui deixa de tu ser mentira eu não estou dizendo a você eu quero amanhã ser morto amanhã se eu não contei 90 e 10 cocos nesse caixa aqui mas também tem uma coisa já veio um aqui e já tirou porque os que tinha aqui eram grandes eram grandes aqui só a boboa do rato olha o tamanho estou dizendo a você que tamanho é? deixa de tamanho assim o bichão comprido ele era comprido assim quanto ele era ele era mais comprido do que um cacho de banana os que tinha aqui era mais comprido do que um cacho de banana um tamanho desses ali e outro e eu servando ele mas também já veio um aqui e tem uma coisa ou foi tiringa ou foi charme que está a marca aqui onde tiraram olha a marca aqui é desse jeito eu só conto a verdade eu não conto mentira não e eu estou dizendo a você e esse que eu estou dizendo aqui eu digo aqui digo ali e digo acolá e quem não quiser acreditar que vai se arrombar não quer nem saber